O prémio da Academia Norueguesa de Literatura e Liberdade de Expressão foi entregue a uma cadeira vazia, a de Edward Snowden. O governo de Oslo não pôde garantir que o antigo analista dos serviços secretos americanos poderia vir à Noruega sem correr o risco de extradição para os Estados Unidos. Disse que estava a considerar uma ação legal na Noruega para poder garantir a sua segurança e para que possa vir receber o prémio para o ano. Edward Snowden, somos muitos a lutar para que isso se torne realidade. Parabéns pelo prémio Bjornsson deste ano. Falamos sobre liberdade de expressão e ficamos a pensar no que isso significa à luz das revelações sobre vigilância em massa que foram feitas nos últimos anos. É mais do que sobre vigilância, é sobre democracia, é sobre a relação entre governantes e governados. Snowden saltou para as primeiras páginas há dois anos quando revelou documentos que provam os esquemas de espionagem em massa levados a cabo pela NSA em colaboração com grandes grupos informáticos e de telecomunicações. Obrigada pelo autor, especialista e para viajar por acompanh Lawson.